Abre com o Cafu, Cafu tentou o passe no Heleno, acabou errando o passe e a bola volta para o Leverdense. Diogo Silva com ela no campo de defesa. Abre com o André. André recuou, mal! Gol! Do Botafogo! Se atrapalhou a defesa, o Garré entrou na frente do goleiro Diogo Silva, pulou e no chutão do goleiro a bola desviou nas costas do meio campo. Do Camisa 10, que foi esperto, estava no lugar certo, na hora certa, aproximou do goleiro, a bola desviou nas suas costas e encobriu o Diogo Silva. O Botafogo abre o placar em Lucas do Rio Verde, o Lucas Mendes, o cruzamento buscando o Caio Dantas, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! É do Botafogo! Ele buscou, ele tentou, desde o primeiro jogo, Caio Dantas faz o segundo do Botafogo após lindo cruzamento do Lucas Mendes.